E hoje, o tu e o ti na avenida És meu amor, és minha vida Minha vida, meu bem-querer Razão do meu viver O morro desce a ladeira Que impõe a bandeira E de mãos dadas Pede o pai em proteção O samba mais sublime inspiração O manto azul da imensidão És meu paraíso Ó glorioso São Sebastião Ó Padroeiro, abençoai A tu e o ti Meu Deus, meu Deus Seu chora não leve a mão Pela luz do teu dinheiro Liberte o cativeiro social É essa parte que me emociona, gente Não sou o escravo De nenhum Senhor Meu paraíso Chega a brincar do barteria Alô, minha comunidade Alô, minha comunidade É sentinela da libertação Alô, não sou o escravo De nenhum Senhor Meu paraíso Vamos lá, gente É minha paixão Meu tu e o ti O quilombo da favela É sentinela da libertação Meu irmão Meu irmão De olho claro da Guiné Qual será o seu valor? Pobre achigo de verdade Senhor Eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue avermelhado O mesmo que escorre e tá ferida Mostra que a vida se lamenta por nós dois Mas falta em seu peito e coração Ao me dar a escravidão E um prato de feijão com a voz Eu fui mandinga Não me dançar Fui um rei equipar Preso na corrente Sofri Nos braços de um capataz Morri nos canabiás Onde se plantava gente E calunga, e E calunga Preto velho me contou Preto velho me contou Onde mora a senhora da verdade Não tem ferro nem feito E calunga, e E calunga Preto velho me contou Preto velho me contou Onde mora a senhora da verdade Não tem ferro nem feito Oi, amparo Amparo do Rosário Alguém do Benedito Um grito feito pele do tambor Deu do noticiário Com lágrimas escrito Um grito, uma luta Um homem de cor E assim Quando a lei conhece nada Uma lua todo arda Assistiu fogos no céu Áurea Feito ouro da bandeira Fui rezar na cachoeira Contra a bondade cruel Meu Deus, meu Deus Seu chorar não leve a mão Pela luz do candeebo Liberte o cativeiro social Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Seu chorar não leve a mão Pela luz do candeebo Liberte o cativeiro social Não sou escravo Em cima, gente! De nenhum senhor, meu paraíso É meu bastião Meu Tuiuti O quilombo da favela É sentinela da libertação Não sou escravo De nenhum senhor Meu paraíso É meu bastião Meu Tuiuti Meu Tuiuti O quilombo da favela Ao me dar a escravidão E um prato De feijão com a voz Eu fui! Eu fui mandio pra Vamos ver! Vamos ver! Não me dá o saco Fui um rei equipar Peso na corrente Sofri! Sofri! Nos braços de um capataz Ouvindo os cenariais Onde se cantava a gente Eu sigo cantando, 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 cantando Onde se cantava, cantando, cantando, cantando? Onde se cantava, cantando, 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 cantando